Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal O Mundo de Mari. Hoje começando mais um Mariagia. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um lugar maravilhoso que eu visito todos os anos, que é a cidade de Peruíbe. Mais especificamente sobre um roteiro aí pra você fazer ao visitar a cidade, que é o trekking das sete pré-secretas de Peruíbe. Eu fiz esse... a gente fez esse trekking aí o ano passado, eu acho que foi ano passado, no início desse ano, em janeiro. Foi muito especial. Eu vou passar aqui pra vocês durante a minha fala alguns momentos desse trekking pra vocês irem assistindo, que foi um vídeo, né, um vídeo postado por eles mesmos, né, pelo pessoal que faz esse roteiro que faz esse passeio. Vou colocar aqui pra vocês também um link pra vocês poderem acessar o vídeo completo, né, já que eu vou passar alguns momentos do vídeo e não o vídeo completo. O vídeo completo dura 10 minutos. Então, minha gente, como vocês já sabem, né, bora se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar, obviamente, com os meus amigos aí. Gente, não deixar de clicar no sininho pra que você receba a notificação quando tiver vídeo novo. E bora lá começar! Bom, galera, vamos começar, então, falando aí como que foi essa experiência. Talvez o vídeo esteja um pouquinho balançando, tá, gente? Porque eu coloquei aqui o tabletinho em cima da estantezinha que eu uso pra tocar violão, do negócio que eu uso aqui. E eu não sei, não tô conseguindo fazer esse negócio ficar quieto. Então, se estiver balançando um pouquinho, desculpem. Bom, gente, então, vamos começar. Essa ideia, então, de fazer um tracking. Por que fazer um tracking? O que é um tracking, Mariana? Bom, gente, o tracking, ele é como se fosse uma trilha. Mas é uma trilha que ela dura, tipo, muito tempo. Ela dura horas e horas. Ela pode durar... Eu acho que existe tracking de dias, tá? Mas aí eu acho que aí já é outro nome quando a pessoa realmente vai fazer uma... Sei lá, dias e dias e dias e dias de trilha ou de caminhada ou coisa do tipo. Mas existem tracks de muitas horas. Esse que a gente fez, ele durou em torno de oito horas aí, um pouco mais. Porque a trilha, ela se caracteriza como um período mais curto, né? Você caminha ou por quilômetros, que aí você tem quilômetros mais curtos, né? Um caminho mais curto. Ou por horas. Geralmente, trilha dura aí no máximo, acho que umas três horas. Ainda a gente pode dizer três, quatro horas, que é uma trilha ainda. Quando você faz mais do que três horas, ou como a gente fez, mais de vinte e dois quilômetros de trilha, né? De caminhada, isso já é um tracking. Que eu não sei como seria o nome em português. Esse roteiro é um roteiro bem especial. Vocês sabem que a cidade de Peruíbe é a última cidade do litoral sul de São Paulo. E ela fica localizada entre já ali, já fazendo quase fronteira ali. Não fazendo fronteira, tá gente? Mas já quase fazendo fronteira com o Paraná. Tanto que de Peruíbe pra Curitiba, dá mais ou menos quatro horas de carro. Então, é super rápido, assim. Mas Peruíbe é a última praia, né? A última cidade ali do litoral sul. E por ser a última praia, ela tá numa região onde a gente tem muito ainda, né? Do que sobrou da Mata Atlântica. Que a gente encontra ali, no mínimo, 7% da Mata Atlântica, né? Da floresta original aí. E o bom de Peruíbe é que é uma cidade que não tem indústria, não tem fábricas e coisa do tipo. E a cidade realmente fica cheia só no verão, na alta estação, quando todos os turistas vêm visitar. Então, não tem poluição, assim. Tipo, a cidade não é poluída, não tem ar poluído. E, obviamente, às vezes o mar, ele fica um pouco sujinho, dependendo da época, dependendo da chuva, dependendo de várias coisas. Mas, né? Geralmente, a cidade é uma cidade bem linda. É muito gostoso lá, gente. Eu adoro. Sempre vou todo ano, porque a minha mãe mora em Peruíbe, né? Então, por isso que eu vou todo ano. Mas, o legal de Peruíbe é que, além de ter essa quantidade aí, né? Que sobrou da Mata Atlântica, tem várias praias que você só chega por trilha ou por barco. E esse trekking exatamente se trata disso. Para que você veja essas praias, que são praias desertas, em sua maioria. Porque as pessoas não têm acesso tão facilmente. E porque ela fica ali, alguns trechos ficam ali no Parque da Jureia. Que é um parque estadual, né? Que ele é protegido. Então, esse... Que eu falo protegido ali... Como eu vou explicar? É... No caso... A gente deu um branco aqui no que eu quero dizer sobre protegido. É um parque que nem todo mundo pode entrar, né? Você precisa de autorização e tudo mais. Então, eu esqueci a palavra certa que é, que significa. Mas é uma área de proteção ambiental. Isso. É uma área de proteção ambiental. Então, nem todo mundo entra. E para fazer essas trilhas, esses trekking, esses roteirinhos, esses passeios, sempre precisa de autorização. Beleza? Então, não pense em você. Ok, vou ver o vídeo, não sei o que lá. E vou ir sozinho, vou me aventurar. Não se aventure sozinho, gente. Porque é um labirinto. Sem guia, cara. Sem condições, assim. Porque eu tinha a impressão que, às vezes, a gente estava sempre no mesmo caminho. E chegava numa praia, talvez pelo mesmo caminho. Às vezes, eu tinha a impressão, assim, que era o mesmo lugar. Porque, realmente, só ali os guias, eles conhecem muito bem aquilo. Conhecem como a palma da mão deles. Então, eles sabem aonde entrar, aonde sair. Então, não tente se arriscar de fazer isso sozinho. Então, vamos lá. Ah, quando que foi essa ideia de fazer um trekking? Porque é um trekking, Mariana. Eu, na verdade, não sou a pessoa que... Sou a amante da natureza aqui. Não nesse sentido de ficar indo visitar, ficar fazendo trilha, ficar fazendo essas coisas. Mas, meu namorado, ele ama muito, muito, muito caminhar e muito fazer trilha. E o Brasil, né, gente, como a nossa flora é muito rica, muito maravilhosa. Que, né, tem uma quantidade de plantas, árvores, flores que não tem aqui na Europa. Então, pra ele, assim, é uma coisa assim, meu Deus, que maravilha. Eu fiquei interessada pelo fato de ser as sete praias escondidas, né. Praias que você não alcança facilmente. E, óbvio, que como eu vou todo ano pra Peruíbe, pra mim é meio que, tipo... Chega um momento que fica amassante, você só tá ali na praia, que todo mundo fica, aquela praia cheia. Então, é legal pra mudar um pouco. Só que tem um detalhe, esse trekking, ele não é feito no verão, né. Geralmente, eles fazem em junho. Eles fazem na época do inverno, ali, já do outono-inverno. Porque aí não é muito quente. Primeiro que consegue, né, você consegue caminhar mais horas, assim, Tem ficado muito afogante, muito cansado com aquele sol, né, forte do coco. E a segunda coisa é a questão dos mosquitos, né. A questão dos insetos todos que tem no período do verão. No verão, tipo, é muito inseto, a gente, tipo, foi muito picado. Mesmo, mesmo, mesmo. E, mano, os insetos que tem, tipo, os mosquitos que tem na mata, gente, Não tem nem comparação com os pernilongos de casa. Tipo, assim, você fala, nossa, eu fui pra praia, né, e, nossa, os borrachudos, não sei o que. Não tem nem comparação, os da praia ali, o do... Que tão ali urbano. Tem nem comparação com os da mata. Tipo, eles picam você, parece que estão enfiando uma agulha. Que negócio costa, que negócio arde. E eu fui de calça, né, já sabia como era. Então, eu me preparei ali. Porque eu sabia, já tinha feito trilha algumas vezes e sabia. A gente colocou muito repelente. Mas, mesmo assim, tipo, você é devorado pelos mosquitos. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra vocês fazerem esse trekking. Mas, antes dessas dicas, né, vamos lá. A gente decidiu fazer, então, inicialmente, só ia eu, meu namorado. Porque não era época de trekking. Então, o Gui, ele ia fazer algo especial pra gente. Pra que a gente pudesse fazer. Aí, a gente resolveu levar o meu sobrinho e a minha sobrinha, né. Pra poder se movimentar um pouco, né, fazer alguns exercícios nas férias. E ficar um pouco mais próximo da natureza. E acabou que o cara falou com algumas pessoas. Vocês estão vendo, né, esse tanto de pessoas, né. Acabou que a gente foi um grupo até grandinho, assim. Mas, um grupo bem interessante, né. De idades diferentes e tudo mais. Tinha um pessoal que até falava alemão. Brasileiro, mas que falavam alemão também. Então, o filme pro meu namorado foi bem interessante. E, eu achei bem, assim, é... A gente não pôde ir de barco. A gente fez um caminho contrário. O caminho do... Do trekking, ele começa lá na Barra do Una. Ele começa na última pré-secreta. E aí, a gente volta fazendo a trilha pra Peruíbe. Só que, como nesse dia choveu muito, né. Teve uma tempestade. O mar tava muito agitado. E a gente não quis arriscar, né. De ir de barco. E acabar sofrendo algum tipo de acidente. Então, a gente fez um caminho contrário. Ou seja, a gente foi lá, né. De Peruíbe, lá do Guaraú. A gente começou a trilha ali. E foi terminar lá na Barra do Una. Lá, a gente parou num restaurante pra comer, né. Porque tava todo mundo faminto. Arregaçado e tudo mais. A gente parou pra comer ali. E... A gente acabou voltando pra Peruíbe de Jeep. Que foi uma coisa muito engraçada, né. Porque o Jeep, minha gente. Pensa você. Parte do Jeep foi muito engraçada. Meu sobrinho tava tão morto. Tão morto do trekking. Que ele, ó. Desabou, dormiu. Não sei como ele conseguiu dormir. Porque o negócio... Tipo, lava assim, ó. Chacoalhava. E ele dormindo. Nesse dia, gente. Até pra você ter uma ideia. Eu tive diarreia. Na verdade, eu tava com diarreia já antes. Desde o ano novo. Eu tava com problemas. Probleminhas. E falei, putz, como que eu vou fazer trilha? Como que eu vou fazer trekking com dor de barriga? E aí, acabou que eu tomei muita água de coco. Tipo, nunca tomei tanta água de coco na minha vida. Comi boldo, folha de boldo. Coloquei na água, folha de boldo. E tomei o caminho inteiro. Pra segurar, gente. Pense. Então, se eu conseguir fazer um trekking com dor de barriga. Tu consegue fazer de boldo. Então, vamos falar algumas dicas. A Mariana, trekking. Eu nunca fiz nenhuma trilha. Será que eu vou conseguir fazer um trekking? Bom, gente. Se você nunca fez trilha. Obviamente, você vai ser mais puxado pra você. Mas não é nada impossível. Eu vou dizer que como a gente fez o caminho contrário. A gente subiu muito. E a parte mais difícil é realmente quando você tem que subir. Alguns caminhos, assim. Tinha muito barro. Porque tinha chovido. Então, é perigoso escorregar. É importante você estar com um bom sapato. Eu indicaria pra quem puder realmente usar uma bota de caminhada. Que proteja realmente até assim o meio da sua canela. Tipo, porque eu fui de tênis e de calça. Só que a minha calça. Entre a minha calça e o meu pé. Tinha um espacinho. E ali, ó. Os pernilão garregaçaram. A minha calça também é uma calça de ginástica. Então, ela era muito confortável pra caminhar. Só que é um pano, né. Um tecido bem mole. Ou seja, a picada do mosquito. Ela ultrapassa o tecido. Então, eles também me detonaram. Um monte ali. Na perna ali. Enfim, não teve salvação. O que me salvou foi que o meu sobrinho. Ele foi com a camiseta de manga longa. E ele ficou com muito calor. Não conseguiu. Trocou comigo. Trocou. Colocou outra camiseta. Uma camiseta de manga curta. E eu acabei pegando a camiseta dele. De manga longa. E aí, foi uma coisa boa. Porque protegeu bastante o meu braço. Tinha hora que eu estava com muito calor. Muito calor. Muito calor. Mas, pelo menos, protegeu bastante os meus braços. Então, o meu braço eu não fiquei picada. Mas, as canelas. E o... E o... Como fala? O tornozelo ficou comido, gente. Comido. Teve uma menina que ela foi de short, né? Que vocês virem no vídeo. Foi de short. Ela ficou toda, toda arregaçada de picada. Então, assim. Se você puder, vá com uma calça confortável. Mas, essa calça tem que ser um tecido mais grosso. Pode ser de ginástica, mas um tecido mais grosso. Ou talvez um moletom. Ah, Mariana, mas moletom. Uma calor da porra. Cara. Você prefere passar calor ou ser picado todo. Então, talvez um tecido mais grosso. Dá pra fazer de calça jeans? Dá. Desde que essa calça, ela tenha... Te permita realmente, assim. Ter elasticidade, sabe? Porque se você for com uma calça muito justa, jeans. Vai ser ruim pra você caminhar durante oito horas. Outra coisa importante é não esquecer o repelente. Comprar o repelente que você tiver mais forte. Porque você vai precisar, mano. Porque... Cara. Eu acho que a parte pior foi os mosquitos pra mim. Teve uma hora que a gente pisou lá sem querer. Numa formiga lá. E as formiga, tipo, mano. Elas são ninja ali naquela. Ela tá subindo no meu pé e me picou. Foi a coisa. Mas isso foi a parte mais difícil, tá, gente? De resto, caminhar em si. A gente... Chega um momento que você tá cansado. Mas não é tão, assim, de você não conseguir. De você falar, nossa, meu Deus. Não consigo, tá? A minha sobrinha, que é uma pessoa que não anda na vida. E tem um problema no joelho. Ela conseguiu fazer o trekking. Tipo, foi difícil pra ela. Porque teve um momento que ela tava com muita dor. Mas ela quis se superar. E se superou. E chegou ao final e conseguiu fazer. Então, assim... Eu acho que é uma prova, sabe? Você acaba aqui e ali. E você vai aprendendo durante o trekking. Eles sempre vão te dando informação. Cada trekking. Eles passam. Tem uma história. A gente acabou encontrando, assim, coisas pelo que o que. A gente acabou encontrando... Ah, eu não lembro mais como é o nome do bichinho que a gente encontrou. Mas é uma ave. Aquelas loucas. Mas a gente acabou encontrando uma ave que ficou atracada. Como que chama? Enlistada. Não sei falar. Mas que não tava conseguindo se mover. O pessoal tirou ela dali. Porque, né? Quando a maré sobe, ela podia ser... Acabar sendo afogada ali. Com a maré subindo. Uma coisa interessante que eu achei foi os lixos, né? Que o mar traz. Que o pessoal mostra no vídeo. Os lixos que o pessoal traz. Que o pessoal... Traz, né? Que a maré traz. As ondas vão trazendo. Porque aquelas praias não são frequentadas realmente. São praias que você ou tem acesso por trilha. Ou com barco. Mas eles são com autorização. A praia tava super deserta. E... Então, tipo... Realmente aquele lixo, ele não vem das pessoas que tão passando por ali. E sim do mar. Isso foi uma coisa interessante de ver. Eu acho que também aprender mais sobre o local. Sobre as histórias de Peruíbe. Que eu até então não sabia. Que em Peruíbe é um dos locais onde o pessoal mais tem histórias sobre ovnis. Que eles mais viram ovnis. E Peruíbe tem até no meio do ano. Inclusive, acho que em junho. Um encontro, né? Do pessoal aí. Dos ufólogos. Que o pessoal vai pra lá. Pra essas praias. Pra observar os ovnis, minha gente. Os ufos. Então, assim. Coisas muito interessantes que a gente acabou. Sabendo nessa trilha. Fora lugares onde tem... Uma das praias tem um encontro com água doce que vem das cachoeiras. E a gente não passou numa das cachoeiras que a gente passaria. Porque não ia dar tempo pra gente conseguir chegar. Pra pegar os jipes e tal. Mas... Porque na verdade o nosso trekking ele saiu atrasado. A gente tava esperando muito essa coisa do mar. Se ia, se ia, se não ia. E acabou que a gente começou duas horas depois. O trekking começa super cedo, gente. Começa em cinco horas da manhã. Você tem que acordar. Então, tipo assim. É... Já começa dali. Essa coisa de você tá atento. Mas eu gostei bastante. O que eu posso dizer pra vocês é que valeu a pena. Eu fiquei muito contente de também ter conseguido me superar, sabe? E mesmo estando lá não tá muito bem. Passando mal. Um pouquinho. Ter conseguido fazer o tal do trekking. Sem precisar ir no mato. A não ser pra fazer xixi. É... E é isso, gente. Provavelmente eu vou fazer novamente. É... Esse... Esse trekking. Algum momento quando eu for de novo a peruíbe. Vou ir melhor equipada, né? Dizendo... Com roupas. Porque a gente levou lante. A gente levou água o suficiente. Líquido o suficiente. Que é importante pra você se hidratar. A gente deu sorte que no dia tava nublado, né? Então não tava... Tava assim abafado o tempo. Mas não tava aquele calor. Eu imagino que fazer um trekking num sol. De rachar do verão. Deve ser bem punk. É... Porque a gente não tem muito tempo. Pra você poder ir no mar sempre. Você chega ali na praia. Mas não dá tempo de você ficar indo no mar. E brincar no mar. E não sei o que. Então mais pro final mesmo. Que daria pra gente se refrescar. Entrar no mar e tal. Pra já voltar pra casa, né? Porque se você entrar no mar. Depois você vai ficar molhado. Vai ter que fazer o trekking molhado. E não dá. Mas valeu bastante a pena. Ótimas paisagens. Assim, tipo... Visões incríveis. E eu recomendo bastante pra vocês. Aqui, como eu falei, na descrição do vídeo tem aqui o link pra vocês assistirem o vídeo lá no canal do pessoal. Que tem outros vídeos também. E poder entrar em contato com eles. E eu vou ficando por aqui, gente. Deixando essa dica maravilhosa. Pra você que tá aí em São Paulo. E de repente pensar... Ah, pra onde eu vou? E não sei o que lá. Com a Cris. Não tem muita grana pra viajar pra longe. E nananã. Ou mesmo pra você que tem algum outro lugar do Brasil. E pensa que São Paulo é só cidade. Não. A gente também tem praias maravilhosas. E essas praias secretas aí vale muito a pena vocês conhecerem. Uma beijoca. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. E deixa aqui seu comentário. Se você já fez um trekking. Onde que foi. Se você conhece peruíbe. O que você mais gosta. Etc. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.